Por enquanto, quem passa na rua Itamaraty, próximo à quadra Dom Bosco, encontra tudo assim, parado e perigoso. A cratera que se formou devido às fortes chuvas em fevereiro deste ano, ainda causa transtornos aos moradores e comerciantes da região, principalmente para crianças, que perderam o espaço de lazer. Mas dentro em breve, o local será revitalizado, pois a Prefeitura firmou um convênio com o Governo do Estado para a liberação de recursos para a recuperação da via e quadra esportiva. O convênio com o Governo do Estado foi assinado pelo Prefeito Heloísio do Carmo Lourenço na última quinta-feira em Belo Horizonte, com o secretário de Governo, Odair Cunha, no valor de aproximadamente 900 mil reais. O projeto foi desenvolvido pela própria secretaria aqui e a gente espera que não exista nenhum fato novo ali durante a execução que venha a modificar esse custo. Ainda de acordo com o secretário de obras, a partir da data inicial, o trabalho tem um prazo de 90 dias para ser concluído e a ideia é antecipar para não enfrentar o período de chuva. Vai ser feita a substituição daquele tubo ármico, que estava colocado lá uma profundidade muito grande e restabelecido a ligação da galeria com a duelos de concreto. E vai ser refeito o aterro dentro das normas de compactação exigíveis. E depois, posteriormente, vai ser refeita a área da praça e provavelmente a quadra também. Esta casa, que fica na rua Dom Bosco e próximo à quadra, também foi afetada pela forte chuva em fevereiro. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil por causa de estragos causados no encanamento. Não falaram nada, né? O que tinha acontecido, né? Mas eu acredito que foi a tubulação de manilha da quadra, que deve ter estourado, e como aqui em casa passa manilha debaixo da quadra, aí encheu a cratera da quadra de água, aí como não tinha onde sair, veio e estourou para a nossa casa. Atualmente, a dona da casa mora em outro bairro. A prefeitura disponibiliza mensalmente uma verba de 500 reais para o aluguel. Mas com a mudança, as despesas aumentaram mais ainda para a família, que ainda não sabe se poderá voltar para a antiga casa. Por enquanto que eu sei que eles vão fazer a reforma da quadra, agora sobre a casa, a gente não está sabendo de nada, né? Seu Silvonei é morador e comerciante no bairro. Ele já estava bem aflito com toda essa situação, mas agora já sente um certo alívio com a notícia do início das obras. Atrasada, mas tudo bem, né? Tem que ser para melhorar, vamos esperar ver se melhora. Tem que começar a mexer antes da chuva, porque depois que vem a chuva aí vai atrapalhar mais ainda para nós.